A CIDADE NO BRASIL OU SPIRITO O程 é verdade ou mais Bom, é Itudio A Toyota Andrew Você assistor! Vamos lá em cima dessa No capricho a vice Dessa Dessa menina No meio-dessa menina do lado onde ficaram no capricho no ganho Eu toquei um acúmulo, vai! Pega aí! Ai, que divertido! Isso! Vê o meio aqui pra ela aqui. Como? Que divertido! Que divertido! Que divertido! Senhorita? Senhorita! É um moleque que nós nunca buscamos as luces caras de um beijamento. Enfim! Enfim! Refaz-se! Enfim! 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 Obrigado.